Olá, boa tarde. O governo federal faz um alerta, é preciso redobrar a atenção para não acreditar nem passar adiante as fake news. Esta mensagem falsa que circula nas redes sociais, por exemplo, diz que quem saísse de casa a partir de 24 de março estaria sujeito a uma multa de mais de mil reais e prisão em regime fechado. A Casa Civil esclarece que o distanciamento social é recomendado para frear o contágio, mas nenhum cidadão será multado pelo descumprimento. E o Ministério da Saúde disponibiliza um número de WhatsApp para quem quiser saber se alguma notícia sobre o coronavírus é falsa. Anote aí, 619-9289-4640. As dúvidas são apuradas pelas áreas técnicas e respondidas oficialmente se são verdade ou mentira. Você já leu para o seu filho hoje? Para quem está em casa, essa pode ser uma alternativa para aproveitar melhor o tempo com as crianças. E um programa do Ministério da Educação disponibiliza vídeos com histórias e livros. Sem poder ir à escola por causa do novo coronavírus e com muitos pais tendo que trabalhar em casa, é preciso buscar soluções para distrair os filhos. Opções existem aos montes e, inevitavelmente, o celular e a TV terão sua vez. Mas que tal dar uma variada? A literatura é uma das apostas na casa da Raquel. O mais importante é descobrir o que atrai aquela criança. Tem criança que gosta mais de ficção, tem criança que gosta mais de animal. Então, acho que é descobrir o que para cada criança funciona. A minha filha foi descobrindo qual era o nicho de leitura dela, quais eram os livros. Hoje ela lê um livro grande, se tiver que ler Harry Potter, ela vai ler Feliz da Vida. Para quem ainda não tem o hábito de ler com as crianças ou quer aprender como introduzir a literatura correta para cada idade, o Ministério da Educação oferece o Conta Pra Mim, programa que faz parte da Política Nacional de Alfabetização. No programa, são ensinadas técnicas simples para serem usadas pelos pais dentro de casa. Livros só com texto, gibis, livros de poesia, livros com rimas, livros com letras de músicas, livros informativos, a parte de esportes do jornal, as opções são infinitas. O programa foi lançado em 2019 para incentivar uma cultura de leitura no ambiente familiar. No terceiro episódio da série, o público-alvo são as crianças de 5 a 7 anos. Os conteúdos do programa Conta Pra Mim podem ser acessados no site do MEC que aparece aí na sua tela. Duas aeronaves C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira decolaram pela manhã do Rio de Janeiro e de Belém, no Pará, rumo a Cusco, no Peru, para resgatar brasileiros. Os dois aviões da FAB devem retornar ao Brasil nesta quinta-feira à noite. A gente fica por aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho